Fala família! Depois que vocês assistirem a esse vídeo da Honda CB190R vs a Raul de UDR 160, eu recebi vários pedidos sobre a MT15 e a MT125. Será que elas vêm aqui para o Brasil? Vamos conferir agora. Em outubro de 2018, o picolé de chuchu lançou lá na Tailândia a MT15. Uma motocicleta de baixa cilindrada, mas com um perfil muito esportivo, seguindo o design, a linha de design da MT09. E todo esse design acabou sendo puxado para a MT125 e logo depois para o facelift da MT03. Essa motocicleta vem com um pacote extremamente diferenciado para uma moto de baixa cilindrada, levando a uma vantagem tanto com as suas concorrentes, sendo de todas as concorrentes a mais potente e com a ficha técnica mais interessante. Vamos conferir essa ficha técnica? O motor da MT15 tem uma tecnologia chamada VVA. Essa sigla em inglês significa Variable Valve Actuation, que em português, tradução literal, é válvula de atuação variável. Essa tecnologia acaba entregando em altos regimes, no giro mais alto, uma boa cavalaria, bastante velocidade final e em baixas rotações, torque. Isso acaba levando um equilíbrio muito interessante para esse motor, que no final das contas dá muita eficiência no consumo de combustível. A Yamaha diz que essa moto alcança 40 km por litro. E sabe qual a velocidade final dessa moto? 145 km por hora. Louco, né? A MT15 tem um motor monocilíndrico com 4 válvulas arrefecido a água de 155 cm³ de cilindrada. E aí, vamos lá, galera. Ela pode... Esse motor gera 19,3 cavalos a 10.000 rpm e um torque de 1,5 kgfm a 8.500 rpm. Esse câmbio de 6 velocidades empregado no motor acaba também fazendo com que essa motocicleta tenha um desempenho muito interessante no meio urbano. Você tem aí bom torque, em baixa rotação e cavalaria sobrando aí em altos regimes. Imagina fazer uma moto que faz tudo isso aí, gerando aí um consumo de 40 km por litro. A MT15 tem um tanque de combustível com capacidade de 10 litros, rodas de liga leve de 17 polegadas, painel LCD, full LED, pesa 120 kg e com suspensão na dianteira invertida, galera. Essa motocicleta aí promete um bom desempenho aí no meio urbano, tendo aí uma ciclística muito, muito interessante, com muito apelo esportivo. A versão lançada lá na Ásia, ela tem freio a disco nas duas rodas e tem a opção com ABS. Então vamos imaginar, pessoal, uma motocicleta de baixa cilindrada, pesando 120 kg, rodas de liga leve, o quadro todo em alumínio, painel LCD, full LED, com velocidade 19,3 cavalos, 1,5 de torque, velocidade final de 145 km por hora. Galera, realmente a Yamaha se superou com esse lançamento. É uma motocicleta que, comparado a todas, todas essas que eu apresentei, CB190R, DR160, a ficha técnica dela é superior a todas essas duas. E realmente o mercado asiático que já tem essa motocicleta desde 2018 está muito bem servido. Agora a gente vai conferir a MT125, que muitos de vocês pediram também. Um ano depois do lançamento da MT15, o picolé de chuchu lançou lá na Europa, agora na Europa, a MT125, que mantém aí toda a tecnologia empregada da MT15. A mesma tecnologia de motor AVVA. E aí só vai mudar agora a cilindrada, que é um motor de 125 cm³ e entrega 15 cavalos a 9.000 RPM e 1,16 kgfm a 8.000 RPM. Ela mantém aí as mesmas configurações eletrônicas e de acessórios da MT15. Suspensão invertida na dianteira, painel LCD, é full LED. E aí ela também arrasta o mesmo design da MT15, que foi inspirada na MT09, com aquele farol parecendo o bloco óptico, né? Parecendo um robô. Eu particularmente não gosto. O quadro, né? O chassi também é o delta box, todo em alumínio, rodas de liga leve. E aí, galera, mesmo design. Aí eu vou voltar tanto para a MT15, quanto na MT125. Ambas têm um desenho muito... O desenho da moto são motos estreitas e bem fininhas. São motos leves, com uma ciclística muito fácil e com muita agressividade também, pelo fato de ter bastante cavalaria, bastante torque para o tipo de cilindrada, para o tipo de motocicleta. E aí, galera, uma coisa que chama bastante atenção é o banco. O desenho do banco eu acho muito interessante, mesmo ele não sendo um banco interessante para a garupa. É um banco que tem uma esportividade, mas não é bipartido. Ele é único com dois níveis, mas bem interessante para a esportividade. E aí, galera, essas duas motocicletas realmente têm o seu propósito para cada um dessas áreas, dessas regiões que foram lançadas. E agora eu vou falar para vocês por que elas não virão para o Brasil agora. Ou pelo menos uma delas não virá para o Brasil. Pessoal, é o seguinte. A MT125 foi lançada na Europa por uma questão estratégica de mercado e de especificidade do mercado europeu. Lá na Europa, as motos 125 cilindradas são muito populares, porque quem tem habilitação de carro, aqui a nossa carta B, pode dirigir motocicletas de até 125 cilindradas. Então, lá, muitas pessoas têm acesso às motocicletas de 125 cilindradas. Ou seja, todo mundo que dirige um carro pode dirigir uma moto de 125 cilindradas. Então, na Europa, são muito mais disseminadas as motocicletas 125. E é um mercado gigantesco para esse tipo de motocicleta, para esse tipo de cilindrada. Claro que a Amarra não pensou duas vezes em lançar uma versão da MT15 para o mercado europeu, que é a MT125. E aí, está claro, está bem claro porque venderia bastante. E, galera, você olhando aí, 15 cavalos, 1,16 kgfm de torque, é uma moto impressionante para o tipo, para a proposta que ela tem de 125 cilindradas. É uma ficha técnica invejável, comparado a motos de maior cilindrada. E, para o mercado europeu, é muito interessante. Mas, para cá, para o mercado nacional, ela não é nem um pouco interessante, porque ela é uma moto cara de se produzir. É uma moto que, para o mercado brasileiro, você trazendo uma MT125 e uma MT150, a MT125 não vai ser vendida. Porque a Amarra, ela não consegue trazê-la com um preço adequado para concorrer com uma Factor 150. E, imagina, ela vai ficar, a MT125, ela vai ficar muito espremida entre uma Factor, entre uma Phaser 150, uma Factor 150, a Phaser 150, e a MT15. Que, eu acredito que sim, virá para o Brasil, mas não agora. Bom, agora falando da MT15. Se ela vem para o Brasil ou não. Eu acho que vem, tá? Mas, vai demorar bastante. A Yamaha, ela não tem interesse agora de invadir esse mercado aí das baixas cilindradas esportivas, né? Essas motos premium de baixa cilindrada. Eu não enxergo ainda a Yamaha com essa vontade de sair do pudim e atacar esse mercado contra a Honda e contra a Raul Ju. Eu acho que eles vão aproveitar aí que esse mercado vai estar em briga, acredito que sim, para vender mais as suas motos de 150 cilindradas. Eu acho isso. A Yamaha, ela é muito conservadora. Ela está sempre sentada no pudim, como eu digo aqui. E por isso que eu chamo a Yamaha de picolé de chuchu. Eles não se mexem. Eles são muito conservadores. E eles não têm interesse em avançar, em buscar uma parcela maior do mercado, em trazer novidades. Eles são muito conservadores. Então, eu não imagino aí pelos próximos dois anos a vinda de um MT15. Até porque eles estão muito focados em vender as motos de baixa cilindrada, que é a Factor, é a Faze, é a 150. Eles também estão muito focados em vender Crosser e, principalmente, vender a R3. Desculpa, a R3 e a MT03. Mais a MT03 do que a R3. Sim, eles estão muito mais focados. Acredito que com o facelift aí da MT03, que foi lançado no ano passado lá na Europa, virá aqui para o Brasil e eles vão tentar alavancar muito mais as vendas da MT03, que para eles é muito mais interessante do que trazer uma MT15. É uma questão mais de mercado. Eu não vejo a Yamaha com tanta vontade, assim, de pegar esse mercado de esportivas de baixa cilindrada como a Raul Ju já chegou e eu sei que a Honda não vai querer ficar para trás. Vai trazer, sim, a CB190R e vai trazer por um preço absurdo. E a Raul Ju, se for esperta, se não tiver muitos problemas com o dólar e com a reposição das motocicletas, eu estou falando reposição das motocicletas com a China, trazendo para cá, né, essas motocicletas, a DR160 que eu estou falando, eu acho que vai ser uma boa briga. Mas eu não vejo muito o Picolé de Chuchu querendo entrar nessa confusão. Eles vão focar na MT03. E quem sabe mais para frente eles pensem aí, e aí sim eu acho bem válido, eles trazerem aí o projeto Teneré 320. Eu ainda falo nesse projeto, né, parece até mulher de malandro, gosta de tomar porrada. Mas é isso, galera, eu tenho esperança que pelo menos aí o Picolé de Chuchu traga esse projeto, que consiga mudar, pelo menos aí o mapeamento desse motor 320, que é um fracasso. E aí eu vou explicar o porquê. Tem um querido inscrito aí, um beijo para esse meu querido inscrito, que sempre me pergunta por que que o motor da MT03 quer esse motor 320, por que que é um projeto fracassado. Tá aí, a resposta é o projeto MT15. Essa tecnologia VVA, ela consegue equilibrar bastante o motor com quatro válvulas. Então é um motor que tem, em altos giros ele entrega bastante cavalaria, e em baixas rotações ele entrega torque suficiente para que a moto tenha um equilíbrio e baixo consumo. Essa é a diferença. Por que que o Picolé de Chuchu não colocou essa tecnologia no motor da MT03? Por que que eles só pensaram nisso em colocar num motor de 155 centímetros cúbicos? Eles deveriam ter pensado nisso quando lançaram o motor 320. Muitos de vocês falam, ah, mas o perfil é esportivo, o perfil é esportivo. E aí, se eles lançarem uma moto trail com esse motor, o perfil também vai ser esportivo? Uma moto trail a gente imagina que tem que ter um perfil com mais torque e menos cavalaria, menos final e mais torque. A gente pensa isso numa moto trail. É isso. Então está a minha resposta aí para a dúvida de vocês que sempre me criticam, por que que eu não gosto do projeto do motor 320 do Picolé de Chuchu? Está aí. VVA. Esse é o motor mais interessante para a Yamaha, que é o motor da MT15, é um motor extremamente equilibrado. Eu espero que no futuro a Yamaha aplique aí essa tecnologia VVA para os seus motores de baixa cilindrada, e com certeza a Yamaha vai ter aí muita venda no mundo inteiro. E claro, se aí vamos criar uma situação hipotética, e quando essa MT15 chegar aqui ao Brasil, vai vender mais do que as outras. Se chegar num preço adequado, um preço muito compatível com a DR-160, vende mais do que a DR-160 e vai vender muito mais do que a CB190R. Só o futuro dirá. Pessoal, deixo aqui o comentário de vocês. Eu quero saber o que vocês acham desse motor VVA, dessa moto MT15. Se vocês concordam comigo, se a MT125 teria aí uma chance no mercado nacional, assim como vende bastante lá no mercado europeu. Eu quero saber também o que vocês acham da minha crítica quanto ao motor 320 da Yamaha. Vocês acham que ele é um motor deficiente, é um projeto também fracassado, como eu digo? Vocês acham que esse motor 320 deveria ter mais eficiência no consumo? Ou ele está bom do jeito que está, fazendo 22 km por litro, mesmo que a minha V-Stron 650? Deixe aqui o comentário de vocês. Não esqueça de participar das rifas do canal, chicosepulveda.com.br. Participe também me seguindo lá no Instagram. Tem promoção dos meus patrocinadores todos os dias, tá bom? Se você é meu inscrito, deixa aqui o joinha. Se você não concorda, deixa aqui seu comentário. Deixa seu like. Também se você quiser deixar seu dislike, não tem problema. Está valendo o debate. E se você não é inscrito, seja bem-vindo. Eu sou Chico Sepulveda. Se inscreve no canal, que aqui é uma comunidade que todo mundo participa. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.